O Guardiões do Crivella, grupo suspeito de monitorar e impedir reportagens sobre a crise da saúde pública do Rio na porta de hospitais, tem sofrido debandada de integrantes desde a noite de ontem, quando a TV Globo revelou a sua existência. Príncipe integrantes do grupo de WhatsApp obtidos pelo UOL mostram a saída de vários dos servidores comissionados da Prefeitura em sequência, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. As imagens mostram que Marcos Paulo de Oliveira Luciano, conhecido como ML Suposto Coordenador do Esquema, alerta as pessoas para que não saiam. Gente, não é para sair do grupo, nunca houve nada errado aqui, dizem uma mensagem, veja a imagem abaixo, a polícia cumpriu hoje mandado de busca e apreensão contra a ML. Na tarde de hoje, ela prestava depoimento à polícia. Relacionadas lotado no gabinete de Crivella com cargo especial, ML tem salário bruto de R$ 10.513. A suposta ilegalidade fez com que o MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, iniciasse hoje uma investigação contra o prefeito do Rio, Marcelo Crivella Republicanos. Pelo mesmo motivo, a deputada estadual Renata Souza, PSOL, ingressou com um pedido de impeachment contra Crivella na Câmara Municipal. De acordo com a reportagem da TV Globo, funcionários da prefeitura eram distribuídos em unidades de saúde da capital fluminense para cercear reportagens críticas à administração municipal. O grupo tinha escalas rígidas de horários e cobranças por intimidações a jornalistas. Alguns dos funcionários desses grupos chegavam a ganhar salários líquidos, pagos pelos contribuintes, que superam R$ 10.000. O próprio Marcelo Crivella fazia parte do grupo. Imagem, Reprodução MP inicia investigação por causa da denúncia, o MPRJ respondeu ao UOL que instaurou hoje um procedimento preparatório criminal para investigar a possível prática de crimes que teriam sido cometidos pelo prefeito Marcelo Crivella. Segundo o órgão, Crivella será avaliado pelos possíveis crimes de associação criminosa e prática de conduta criminosa, este último com relação às suas responsabilidades como prefeito. A vereadora Tereza Berger, Cidadania, também confirmou nas redes sociais que vai apresentar um pedido para instaurar uma CP e comissão parlamentar de inquérito, sobre o esquema na Câmara. Tereza se disse perplexa pela revelação do esquema. Contratar pessoas com dinheiro público para impedir que o cidadão tenha acesso à informação? É revoltante, afirmou a vereadora carioca. Prefeitura fala em manipulação em nota divulgada hoje. A Prefeitura do Rio afirmou que a notícia é uma manipulação. Ontem, no entanto, o governo municipal não negou a existência do grupo de WhatsApp. Essas mentiras colocaram a saúde das pessoas em risco, porque muitas poderiam deixar de procurar a unidade por acreditar nas notícias falsas, diz um trecho da nota. A defesa do assessor Marcos Paulo de Oliveira Luciano não foi localizada pela reportagem. Letes Blockades. Ui? Tchau, tchau.